e nesse vídeo eu vou te mostrar como criar capa 3d para ebook usando uma ferramenta online e gratuita bom então a ferramenta é essa aqui ó é esse site aqui ó de book covers.com não sei falar não sei pronunciar o correto aqui é o de y book covers.com eu vou deixar o endereço aqui na tela você acessa aí então aqui você desce aqui embaixo nesse aqui nesse site vai ter uma parte aqui aqui ó 3d mockups é aqui para nós criar o nosso nossa capa 3d é você clica nesse botão aqui ó free 3d book mockups clica aqui então é três passos tá é o primeiro passo eu vou escolher qual modelo de de capa de boca e tem alguns modelos aqui ó tem modelo de capa de boca ou para tablet ou você aparecer no celular né você pode estar escolhendo um modelo aqui outra opção aqui ó composite se eu clicar aqui daí aparece o que um livro e o tablet o tablet o celular e o e-book daí tem várias combinações eu vou pegar esse modelinho aqui ó que tem os três vai ficar bem bem legal aqui ó eu clico aqui selecionei eu quero esse modelo aqui e eu venho clico em next agora o segundo passo segundo passo que fazer o upload da nossa imagem da nossa da do e-book de a capa em 2d eu tenho que criar essa capa 2d como não tem uma ponta eu vou criar aqui no canva então vou criar aqui no canva até para você saber a não sei qual a dimensão do da capa do livro então bota aqui a capa então ele já vai dar uma dimensão capa de livro posso ficar aqui então vou tá criando uma capa aqui no canva em 2d 2d depois leva para transformar em 3d então vou botar aqui a cor de aqui no fundo vou botar um roxo vou digitar um texto aqui o elemento de texto adicionar uma caixa de texto 10 passos vou botar maior aqui tamanho 100 vou botar para cima 10 passos para ser mais opa para ser mais feliz vamos aumentar aqui não vou perder muito tempo de a gente tá fazendo bonitinho só para nós vamos testar aqui a capa do do e-book vamos botar 120 vou botar 110 tá vamos deixar assim mesmo vamos efeitos aqui botar uma sombrinha aqui para um pouquinho mais ralçar essa essa letra botar um pretinho aqui ó fica um contorno em preto vou botar um desenho de um sol aqui elementos que que elementos botar sol e muitos gráficos vou pegar só aqui vou botar aqui no meio botar o tipo mais para cima aqui embaixo não botar uma uma barra um quadrado um quadrado aqui ó você vai vender vou botar preto preto um braço botar aqui diminui aqui joga mais para baixo vou botar um texto aqui dentro é e seria uma caixa de texto botar o ano dois mil e feita como se fosse a data do do e-book aqui né dois mil e vinte e três eu clico aqui não alinhada aqui nós perto a seta do teclado aí pode ir para baixo para cima para alinhando aqui e agora eu posso botar aqui em cima aqui vou botar um elemento aqui outro quadrado aqui outro quadrado aqui vamos pegar esse quadrado aqui opa vamos girar ele um pouco aqui em 45 graus 45 graus aí agora eu jogo para lá e jogo para cá jogo mais para cima e ali dentro eu vou colocar uma palavra novo para dizer que é um e-book novo adicionar a caixa de texto vou escrever aqui um e-book novo e bota exclamação agora jogo para cima vou botar um ângulo de 45 graus né menos 45 para acompanhar ali aí botar botar em preto para destacar ali novo e esse aqui pode ser amarelo né botar amarelo aqui em vermelho também tem vermelho também tem vermelho e botar um pouco menor botar tamanho noventa o tempo baixo daí a questão de depois de alinhando não posso perder eu vou perder muito tempo vamos deixar assim nossa capa mas não perdemos tempo aqui então agora eu vou fazer vou vir aqui compartilhar baixar clico em baixar da opção aqui vou botar em jpg ou pode ser png você escolhe o que é melhor botar jpg baixar e já tá baixando aqui ó já baixou ali e então agora eu vou voltar lá no no segundo passo passo né eu vou fazer aqui o que nessa baixinha aqui a browser aqui ó fico aqui vou lá pegar minha capa 2d né o antes de ver como é que a minha capa 2d e agora fica aqui e nela e que com em abrir aqui ó pronto agora clica em upload e já tá fazendo upload aqui da nossa capa em 2d 100% fez upload então para finalizar agora eu tenho não tenho a próximo passo né clica aqui ó next pronto next agora vem aqui embaixo e tem que tem a opção de salvar em png ou jpg vou salvar em jpg vou clicar aqui em cima e tá fazendo download lá ó já fez aqui ó vou abrir na pastinha vou te fazer download ó vou dar dois cliques aqui só ele ficou com fundo branco porque que como só ver com jpg mas olha que interessante ficou essa capa que eu não fiz bem correndo bem rapidinho né mas aqui ficou ebook é bem com estilo bem profissional né fiz bem questão de minuto ali e daí como é que fica no celular e como que fica no tablet e se salvar em vamos lá bom então eu posso vir voltar aqui né e salvar em formato aqui de png daí vai ficar sem aquele fundo branco eu clico em png ele vai fazer o download ali tá fazendo download formato png ó mas posso ficar aqui abrir a pastinha eu posso clicar aqui em cima posso ficar assim pronto ó agora saiu aquele fundo branco então melhor mesmo é salvar como png que depende você vai inserir essa capa do e-book numa página de captura uma uma landing page uma página de venda então não daí vai ficar o fundo da sua página lá né então é salvo com formato de png tá bom então é você usa essas duas ferramentas aqui é o aquela ferramenta ali de para criar a capa do e-book e depois o campo para criar a capa capa 2d tá bom se você gostou dessa dica aí deixa o seu like e também inscreva-se no canal para você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo aqui beleza muito obrigado e tchau